E aí galera, passando pra avisar vocês, temos aí alguns itens grátis acontecendo hoje, né? Dia 20 de junho no Roblox e também alguns códigos de jogos, pessoal. Fique até o final pra não perder nada. Então bora lá! Temos aqui códigos para o dance, para o OGC. E o primeiro código, galera, é este daqui, ó, Mellow Moods. Ele vale pra gente 18 mil pontos, tá? E ele é válido até 4 horas da tarde do horário de Brasília. Depois das 4 horas da tarde do horário de Brasília, ele não vale mais, tá? Então vai estar copiando, gente, esse código, ok? Cuidado aqui com os espaços. Vai estar entrando no jogo, vem aqui em códigos e vai estar inserindo aqui, ó, Mellow Moods, tá? Vai estar resgatando, gente, e vai estar contando aqui em cima pra vocês. Temos aqui também um outro código, olha só. Tá aqui, ó, que seria aqui, ó, Thanks for your passion, tá? Então, gente, ele vai dar pra gente aqui, ó, 50 mil pontos e é válido até 3 horas da manhã. Depois das 3 horas da manhã do horário de Brasília também não funciona mais. Vão estar pegando esse código que eu vou estar deixando pra vocês na descrição do vídeo, tá? Vai estar vindo aqui também, gente, cuidado com os espaços, ó, e resgata 50 mil pontos. Então, gente, são dois códigos hoje, tá? Aí com duração diferente. Pra estar ganhando, gente, mais pontos aqui, olha só. Tem aqui bolhas pra estar estourando, tá? Colocando pra dançar a cada 20 minutos, vai estar ganhando 5 mil pontos. E com os pontos, a gente vai estar trocando aqui, olha só, por itens, né? Daqui uns dias vai estar saindo essa camisetinha aqui e tal. E aí, galera, temos aqui também caixas, né? Que vocês podem estar abrindo com esses pontos também, que pode estar vindo item, tá bom? Então, vamos aí usando esses pontos desse jeito. Temos aqui também, gente, roleta, olha só. Tirando a roleta pode estar vindo ponto ou até mesmo um outro item, que seria esse colarzinho aqui, tá? Então, a cada tempo aí vocês ganham um giro, beleza? E aí, a gente vê que recompensa diária, e aqui a cada 24 horas você também consegue aqui uma recompensa. Olha aqui, eu peguei uma estrelinha hoje. Mas também pode estar vindo aqui, ó, pontos e outras coisas. Tem aqui recompensa de premium também, tá? Tem tempo de jogo, tem streak aqui, galera. Então, a cada tempo aqui também vai estar pegando, tá bom? É assim que funciona. Vamos estar pegando os pontos aí, então, tá bom? E aí, gente, trocando por itens. É assim que funciona. Usem aí esses dois códigos, que vai ser GG demais. Temos também código para o Outfit Square. E o código de hoje, gente, é este daqui, ó, tá? Ele vai estar dando para a gente aqui, ó, 5 mil moedas douradas. E é válido até 9 horas da noite do horário de Brasília. Depois das 9 horas da noite do horário de Brasília, não é possível mais estar usando esse código. Vai estar entrando aqui no jogo, pessoal. Vem aqui, ó, em evento, tá? Vem aqui em cupom. Vai estar colocando aqui o código. Cuidado com os espaços. Se tiver espaço na frente ou atrás, vai estar dando errado, gente. Resgata e GG demais. Vai estar contando aqui em cima para vocês. O que vocês fazem, né, com esses pontos? Tem como estar ganhando mais essas moedas, gente. Aqui, ó, deixando o temporizador zerar, tá? Zerando o temporizador, vai estar ganhando, então, essas moedas. Fazendo missões diárias e semanais, vai estar ganhando moedas. A gente vem aqui, ó, abro uma loja para vocês. Onde está escrito aqui, ó, story. Tá? Vamos estar abrindo aqui. Só de abrir a loja, a gente vai estar completando aqui uma missão diária. Colocou itens aqui? Vai estar também completando outra. E por aí vai, gente. É, para ganhar mais ainda, a pessoa tem que estar vindo aqui, né, experimentando roupa de vocês. Se comprar por Robux, vai estar ganhando aqui moedas roxas. Com as moedas roxas, vem aqui em loja. Vem ouro, gente. E vai se trocando a moeda roxa por moeda de ouro, tá bom? Vai ir na loja de outra pessoa, galera. E vai estar aqui, ó, experimentando também roupa delas, tá? Que também vai estar ganhando aqui mais moedinha. Com as moedinhas, vem aqui o GC. Ok? Vai estar abrindo aqui para vocês. E outros itens para você estar aqui, ó, trocando por essas moedas. É assim que funciona. Esse gato blob amarelo claro fofinho, galera, ele tem 500 de estoques. E vai estar acontecendo aqui nesse jogo, torre de lanches asiáticos, meio-dia do horário de Brasília. Então, gente, meio-dia, 12 horas, tá? Esse tem aqui com 500 de estoques aqui nesse jogo. Vocês precisam estar nesse grupo. Vai estar entrando aqui no jogo, galera. E vai estar ficando aqui, ó, por 2 horas e 30 minutos, conforme o criador colocou aqui, ó. Então, galera, vai estar começando aqui, ó, meio-dia, tá do horário de Brasília, hoje, tá bom? 500 de estoques. Vai estar entrando no grupo, beleza? Aí, galera, vai estar entrando já, tipo assim, 11h50 da manhã. Já vai estar entrando no jogo, mais ou menos, tá? Entra aqui, beleza? E aí, galera, na hora que der meio-dia, você vai ser teleportado lá para outro servidor. E vai ter um contador lá do direito da tela, tá? E vai estar começando esse contador a contar lá, gente. Quando chegar em 2 horas e 30 minutos, vai estar aparecendo o botão de claim. Vai estar clicando lá, a prompt vai descer e vai estar pegando o vídeo totalmente grátis. Caso você seja desconectado, você caia, nananã, o que ele fala aqui para a gente? Que você não perde a sua pontuação, né? Mas o que acontece, galera? É, às vezes, você pode estar entrando, tipo, ah, caiu, entrou e vai estar zerado. Aí, você vai ter que fazer o quê? Sai e volta muito rápido para o servidor, que aí vai estar voltando, né, a pontuação que vocês tinham antes, tá? Então, vai estar começando a contar meio-dia, entrem antes, tá? Para não ter atraso, porque se vocês atrasarem, vão ficar sem o item. 2 horas e 30 minutos no jogo, tá bom? E precisa estar, gente, nesse grupo, então. É assim que funciona meio-dia do horário de Brasília. 12 horas, então, já esteja aqui no jogo, gente, 11h50, 11h55, né? Para dar tudo certo para vocês, tá bom? Aqui nesse jogo aqui. Por volta das 4 horas da tarde do horário de Brasília, pessoal, teremos aqui um item que eu ainda não sei qual é, gente, mas vai ser aqui nesse jogo, desbloqueáveis, tá? Aí precisa estar, gente, aqui nesse site, vem aqui em Seguim, né? E vai estar conectando com o Roblox de vocês, tá, gente? Vai estar aqui, ó, conectando com o Roblox e tal, dando as permissões, beleza? E aí, pessoal, como que funciona aqui? Vai estar lançando, né, esse item aqui, gente. Pode ser que seja, pode ser que não seja, mas normalmente eles estão colocando aí toda semana e pode estar vendo aqui, galera, que tem um contador, tá? Então, a gente vai estar clicando aqui, ó, onde vai estar esse contador, vai estar o item, tá? Que eu não sei qual item é ainda, tá bom? Então, assim, pode ser que seja, pode ser que não seja. E pelas minhas contas, vão ser aí, né, 4 horas da tarde do horário de Brasília. Na hora que zerar esse contador aqui, gente, vai estar aparecendo o item, vai estar colocando aqui. E aqui embaixo vai ter, né, quais são as quests para estar fazendo, ok? Vai estar completando, gente, a quest, por exemplo, aqui, isso aqui eu completei, né? Então aqui, por exemplo, era para estar aqui entrando, né, no grupo do Roblox. Então eu cliquei aqui, eu fui lá, gente, entrei no grupo, né? Só vim aqui, por exemplo, vim aqui, ó, e se eu colocar play no Roblox, vai estar entrando aqui, né? E vai estar fazendo a missão que se pede aqui, gente. Fez isso, né, a missão que pede ali, vai estar vindo aqui, gente, vai estar clicando embaixo e vai estar escrito assim, ó, claim, né? Vai estar clicando aqui, ó, vai estar dando claim e vai estar contando para vocês aqui em cima, onde pede, né, quantas quests vocês precisam estar fazendo. Completou quantas quests precisa lá, já deu claim em tudo, vai estar clicando no item e vai estar clicando em claim também. Vai estar colocando um e-mail, tá? Que vai lá para o e-mail que vocês colocaram, vai estar confirmando no link lá o e-mail, tudo bem bonitinho, gente. Vai estar voltando aqui, então tem que estar confirmando esse e-mail. Fez tudo isso aí, né, confirmou o e-mail lá, pegou todas as quests aqui, tudo bem bonitinho, gente. Então completou a quest, tenta dando claim, tá bom? Senão não vai dar certo. Aí completou tudo aqui, vai completar ali, colocou o e-mail aqui, vai para o e-mail de vocês, confirma lá, né, clica no link lá, vai estar confirmando. Completou tudo aqui, fez tudo bem bonitinho, gente. Vai estar entrando aqui nesse jogo. Aí, pessoal, vai estar vindo aqui, ó, no meio desse círculo, tá? Vem aqui, ó, e vai ter vindo aqui em verificar recompensas. Clica aqui, gente, e assim, né, que você tiver recompensa, tiver tudo completinho, a prompt vai descer para vocês. É assim que vai estar funcionando, então, gente, por volta das 4 horas da tarde dourada de Brasília, tá? Completa a quest nesse site. Não sei ainda qual é o item. Não sei se realmente vai, né, rolar esse item, mas eles podem ver aqui que eles estão lançando sempre. Então aqui, tem esse contador. Vai estar clicando na quest, vai estar fazendo bem bonitinho, gente, vai estar dando claim e vai estar completando quantas quest eles fizeram. Não complete antes, tá? Espera atualizar aqui. Só faça a continha de vocês aqui e GG demais. Completou, deu claim tudo, completou lá, confirmou tudo o e-mail, nananã, daí aqui dá claim no item. Vai estar vindo no jogo, GG, vem aqui e verifica, né, dá GG aqui, gente, pronto, pegou o item totalmente grátis. É assim que vai estar funcionando. Essa espada verde eterna dupla tem 50 de estoques, está acontecendo aqui no bloco da sorte. Vai estar entrando aqui, pessoal, e é o seguinte, tem a missão aqui no lado direito da tela, vamos estar completando, tá? Chocar um enorme palhaço rico, alcançar 25 rebirths, né, que seria aqui o renascimento, tá? Alcançar 600 tempos no jogo e desbloquear o mapa rico, gente. Então assim, ó, vão aí, né, tá quebrando os blocos, ok? Aí a gente vai estar pegando moedinhas aqui em cima, com as moedinhas vão estar desbloqueando aqui as áreas, tá? Vão comprar os ovos então, gente. O ovo vai estar comprando, galera, lá no final, mas é bom você comprar os outros também. Por quê? Porque vai estar dando muito mais força pra vocês aí, vem o patch, né, vai estar equipando, vai estar dando força pra vocês estar quebrando aqui as caixas, ok? É assim que funciona, galera. Quando vocês tirarem, gente, 5 enormes palhaços ricos, né, no ovo lá que se pede, alcançar tudo aqui, tudo bem bonitinho as quests, vai estar vindo aqui e vai estar pegando o item totalmente grátis. Esse mestre fantoche em seu ombro, gente, tem aqui 5 mil de cópias, ele está acontecendo aqui no mestre dos fantoches, se você se apresentar nesse grupo, tá, pessoal? Vai estar entrando aqui no jogo. Aí, galera, vem aqui dar em claim, não sei o quê. Vai estar vindo pra cá, gente, olha, ó. Vem aqui, né? E olha só a missão. Vocês precisam ter 10 vitórias, tá? Dá like aí no jogo e está no grupo. Aí, gente, vocês completarem tudo aqui, pronto, vai estar dando pra pegar o item totalmente grátis. Vem aqui, ó, pra você estar aqui, né, entrando no jogo, ó, tá bom? Então, galera, entrando no jogo aqui, ó, vocês têm que estar aí ganhando, né, 10 vezes, beleza? Acho que é de sobrevivência e tal, ok? Sobreviveu 10 vezes, galera. E aí, né, se você estiver no grupo GG, vai estar indo lá, ok? E vai estar aqui pegando o item totalmente grátis. É assim que funciona. Esse dominos de frutas leves tem 100 de estoques. Temos aqui essa fruta venom dominos com 150 de estoques. As duas estão acontecendo aqui, ó, no GC Clicker, gente. Aí o que acontece? Você precisa estar nesse grupo, tá? Vai estar entrando no jogo, gente. Se você estiver no grupo, lá do direito aqui vai ter, gente, um pet pra você estar clicando e vai estar reivindicando, tá? Ele vai estar aqui pra você estar equipando ele. E aí, gente, vão estar clicando, ó, e vai estar dando muito mais cliques pra vocês. Aqui no grupo, galera, vocês podem estar vendo aqui embaixo, ó, tem alguns códigos pra vocês, ó. Então, usem esses códigos aqui, ó, tá? Aqui em Codes. Ela está dando algumas coisas também, ó. Vem pra cá, gente, ó. Tem uma área aqui que dá muito mais cliques pra vocês, tá? Vai estar vindo aqui, ó. Vem aqui, ó, nessa área aqui. E vai estar clicando, gente. Olha só, e vai estar dando muito mais cliques pra vocês. Vai estar ganhando também chaves. Aí vem aqui, ó, o GC, tá? Aí, galera, é o seguinte, olha só. Vocês precisam aqui de 12 milhões e 500, né, de cliques pra estar pegando o primeiro item. E o outro, gente, possivelmente ainda não está aqui, né? Mas ele vai estar saindo aí por chaves. Então, eu acredito, tá bom, pessoal? Então, ó, ele está aqui, na verdade, ó. Né? Mas ele não está aparecendo. Ele está aqui pro Robux. Mas, enfim, ele vai estar saindo ainda hoje. Então, a gente, pode ser que seja por chaves. Que ele deve ficar aqui embaixo, tá? Ou então, gente, aqui por cliques, tá bom? Então, é assim que funciona. Vamos estar abrindo aqui os baús reivindicando. Tudo bem bonitinho, gente. Vai ser GG demais. Vamos clicando aí, ó. Que aí vai estar pegando, né, muito mais cliques. E quando sair, vai estar pegando o item totalmente grátis. Esse rosto de sorriso demoníaco tem 50 de estoques. Está acontecendo aqui, ó, no GC Spinner grátis. Vai estar entrando aqui, gente. Dá um clenzinho aqui, ó, bem soft, tá? Aí, pessoal, vem aqui, ó. É roleta, tá? Vão estar rodando a roleta, gente. Tem outros itens também acontecendo aqui. Se cair no item, galera, o que vai estar acontecendo, ó? Vai estar vindo aqui nesse inventário e vai estar dando claim no item. É assim que funciona. Esse boné de melodia rosa tem 75 de estoques. Está acontecendo aqui no GC do movie. Vão estar entrando aqui e ninguém pode se mover aqui no servidor. A não ser que tenha Game Pass, tá? Ficou todo mundo paradinho, gente. Esses contadores aqui vão estar zerando. E vai estar ganhando pontos e vitórias. Estourando bolhas, vão estar ganhando pontos, tá? Tirando a roleta, gente, a cada tempo vai estar podendo ganhar pontos, vitórias ou até mesmo o item, ok? Temos recompensas diárias, gente, para estar resgatando aqui a cada 24 horas, que pode estar vindo também pontos e tal, ok? Às vezes temos códigos. Hoje eu não tenho código, galera. Vem aqui, obter o GC aqui, tá? O item está aqui, olha só, com 12 milhões de pontos para estar pegando ele totalmente grátis. É assim que funciona. Vão ficando aí, gente. Vão estar pegando os pontos. Olha só, vai estourando aqui as bolhas e vai ser GG demais. Essa Valk Dourada Verde do Guerreiro tem 100 de estoques. Isso está acontecendo aqui no clique para o GC. Basicamente, gente, aqui é de clique também, ó. Clica, 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 tá? Se tiver pet, gente, equipa aqui os pets e vai estar dando muito mais cliques para vocês. Pode estar abrindo aqui presentinho que pode estar vindo aqui, inclusive, né? Pets. Abrindo ovos ali, gente. Vão ficando aí com os cliques necessários. Vem aqui no GC, tá? Tem todos os itens aqui, ó. Bem soft. E o de hoje está aqui, pessoal, com 15 milhões de cliques, olha só. Então é assim que funciona, ok? Esse chapéu de mago cósmico, pessoal, tem 100 de estoques. Está acontecendo aqui no Sobrevivência Suprema do Herói. Como que funciona? Ele fala aqui para a gente, olha só. Você pode comprar esse UGC com 15 mil de ouro, tá? Vai estar entrando aqui, galera, tá? Entrou aqui, gente. Está aqui o chapéu. Vocês precisam, né, de 15 mil ouros para estar pegando ele totalmente grátis, tá? Como que funciona, então, pessoal? Olha só. Vem para cá, ó. Vem aqui na loja, tá? Vai apertar aí, gente. Vem aqui, ó, em missões. Tem aqui algumas missões para vocês fazerem. Completando essas missões aqui, ó. Mate 10 javalis, né? Tem aqui, ó, quantos javalis? Saque 27 baús. Completando, vai estar ganhando ouros, ó. Está aqui, tudo bem, bonitinho. Tá bom? Coloquei todas aqui as missões para vocês, tá bom? Fazendo essas missões, vão estar ganhando ouro. Como que faz essas missões? A gente vem aqui em play, ó. E vai, né, estar aqui, ó, colocando solo com outra pessoa. Vai estar escolhendo um lugar para vocês irem. E vão estar sobrevivendo, gente, aí os lugares e fazendo as missões. Ó, a gente vai ser teleportado, né, para o mapa e tal. Vai estar aqui escolhendo, né, um personagem para vocês. Tá bom? E aí vai estar aparecendo coisas aqui para vocês derrotar, gente. E vai estar andando aí pelo mapa. E vai estar, acho que abrindo algumas coisas e tal. Não sei se é só esse mapa, tá? Então, a gente, vão aí fazendo as missões. Acho que não dá para sair daqui, ó. Então, vão estar aparecendo aqui uns duendes, ó. Pega aqui a flechinha e tal. Né, ó, lá os duendinhos. Cadê minha arma? Não sei se eu peguei. Não sei se eu tenho. Acho que eu não tenho. Apertando um, ó. Vai estar apertando um. Vai, ó, apertar um, então. Vai estar aqui derrotando, gente. Aqui, ó, os duendes. Coloca aqui a trava de shift, ó. E aí, só vai apertando um. E ele vai estar soltando para vocês. E aí, ó, ele solta aqui moedas, tá? Também, assim, fazendo isso. E daí vai estar pegando aqui as moedas, gente. E por aí vai. Vamos fazendo as missões. Aí, quando pegar, né, 15 mil de ouro, GG. Vai estar pegando o item totalmente grátis. Essa boina do artista tem 2.500 de estoques. Temos aqui essa estrutura de artes, né, com aqui 2.500 de estoques também. As duas estão acontecendo, pessoal, aqui no Visa Ao Vivo, no Louvre. Como que funciona? Já ensinei para vocês como que funciona aqui. Tem que estar pegando, gente, essas argolinhas aqui, né? Esses anéis. Vão estar entrando aqui, ó, nesse lugar, tá? Vai estar aqui esperando, gente, ó. Bem, só tem um bugzinho aqui também. Que eu já ensinei para vocês e vou estar ensinando de novo. Vai estar falando aqui com esse NPC, galera. Tá? Fala com ele aqui, ó. E vai estar pegando, né, gente? Aqui é a missão de pegar 10 obras de artes aqui. O que fica aqui, ó, coleção no museu, tá? Eu já peguei, gente. Como que funciona? Vem aqui, ó, no carrinho. Coloca a bicicletinha de vocês. E vão estar indo, gente, aqui nas obras de artes, ó. Aperta o olhinho. E tem aqui, gente, para estar clicando, para estar aqui adicionando, né? Na coleção de vocês. Vocês vão estar fazendo isso, gente, em todos que estão aqui. Então, 10, quando completar, tudo, né? Viu tudo lá, adicionou tudo aqui, 10 de 10. Vai estar vindo aqui e vai estar falando com ele também. Fez isso, galera. Vai estar vindo aqui nesse NPC, aqui na Monalisa, ó. Vem para cá, ó, na Monalisa, bem soft. Ok. Olha só. E aqui tem uma quest para vocês. Tem essa NPC aqui, ó. Vai falar com ela. Aperta E. Tá? Vai estar aqui e vai falar blá, 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 welcome to the name. Ela demora um pouquinho para estar falando. E aqui você não está pegando de cada vez 200 moedinhas aqui, que seriam essas argolinhas a cada 24 horas. Mas tem um bug que eu já ensinei para vocês aqui. E vou estar ensinando de novo, tá? Então, como que funciona? Então, você só pode fazer isso a cada 24 horas. Tem que estar respondendo 5 questões corretamente, tá? Se errar, não vai contar. E é só depois 24 horas. Ou então, você vai estar fazendo aí o bug de novo. Tá, não, não. Então, aqui vai estar aparecendo, ó. Lamaçu, não sei o que lá, não, não, não. O que é que fala, né? Primeiro aqui, gente, é todos acima, tá? Todos itens acima. Clicou aqui, ó. É a resposta certa. Tá em inglês, então por isso que é um pouco dificulta, né? Aqui da Mona Lisa, ó. É o Francesco de la Giocondo, tá? Olha só, certinho. Agora vamos para o próximo. É o terceiro, né? Então, esse daqui, ó. É a cabeça e braços. Correto. GG demais. Vamos agora para a quarta, né? The Lance Maker. Renderização extremamente detalhada. Ó, GG. Perfeito. Vamos para a próxima agora. Se eu não me engano, é a última, né? E aqui, galera, é aqui, ó. É o olhar intenso dos seus olhos. Pronto, ó. Acertamos aqui. Vamos ver. Acho que já foi todos, né? Ela vai estar contando aqui do lado esquerdo. Já contou 200 moedinhas para mim, né? Pronto. Pode estar saindo aqui. Só que agora, olha só. Eu não consigo mais falar com ela. Só daqui 24 horas. O que você não está fazendo? Vai aí, gente, no relógio de vocês. No computador ou então aí no celular de vocês. Vai aqui no computador. Vem aqui embaixo, lá do direito, né? Aqui em cima da hora. Coloca o botão direito. Vem aqui, ajustar data e hora, tá? Aí, gente, aqui, né? Está a hora que eu estou gravando aqui, que eu estou fazendo. Vai desativar aqui, ó. Definir horário automaticamente. Você desativa, tá? Vem aqui embaixo, gente. E vai estar colocando para alterar aqui a hora e a data. Altera. E vai colocar no dia seguinte, tá? Então, aqui, ó. 21 de junho. Coloca até uns minutinhos a mais aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Alterar. Alterei, gente. Vou estar conseguindo falar com ela de novo, ó. E aí, ela vai me dar aqui, gente, né? As questões de novo. E eu vou estar fazendo tudo de novo. Respondendo as mesmas coisas. Porque as perguntas nunca mudam. E aí, eu vou estar ganhando mais 200. Então, assim, vocês vão estar farmando moedinha muito mais rápido, tá? Então, olha só. Vem aqui, ó. E vai estar aqui clicando. Nanã. Né? Ela demora um pouquinho aqui. É para ajudar todo inglês, como eu já disse, né? Lá. Boa sorte, nanã. Com mistério. Então, pode ver que eu vou estar aqui, ó. Estou com 1.655, né? Vou estar aqui, então, ó. Negócio da estátua. Todos os itens acima. Mesma coisa. Então, não muda as perguntas e não muda as respostas também. Tá? Aqui, ó. Francesco deu de acongo. Lá, ó. Vou pro terceiro agora de novo. É bem rapidinho. São cinco aí, né? Ah, cabeça e braços. GG. Vamos para o próximo. Né? Aqui, ó. Lance maker. Finderização extremamente detalhada. GG. Acho que agora é a última, né? Nanã. Vem aqui, ó. E olhar intenso dos seus olhos. Olha aqui o lado esquerdo das minhas moedinhas. Ó. Quer ver? Vai subir aqui já. Ó, GG. Ah, agora é 200. É. Não subiu agora, gente. Era pra ter subido. Será que parou aqui a bug? Talvez tenha parado. Então, galera. Faz aí, né? Vê se pra você está dando certo aqui o bug. Tá bom? Pra estar contando pra vocês. Quais moedinhas necessárias, galera. Vai estar vindo pra cá, ó. Vindo lá pra fora. Tem outros itens também acontecendo aqui que eu já falei pra vocês, né? Mas esses dois aqui são novos, galera. Aí aqui, ó. Eu acho que eles consertaram esse bug, gente. Então, você pode fazer, mas você não ganha. Eu, hein? Aí, galera. Vai estar vindo aqui pra trás, ó. Colocar a bicicletinha, né? Pra ir mais rápido. Vem aqui, ó. E nessa tenda, gente, estão os dois itens, tá? Então, aqui, ó. Então, pra pegar, gente. A boina, vocês precisam aqui, ó. De 7.500 moedinhas, né? Aqui, gente. Da das argolinhas. Pra estar pegando grátis. Pra estar pegando o quadro, gente. Vocês precisam aqui de 10.000 argolinhas. Então, beleza? É assim que funciona. Se vocês quiserem outros itens, gente. Eu não sei se tem estoque ainda. Mas eu já mostrei pra vocês aqui no canal, né? Que fica nessa galeria aqui de arte, tá bom? Então, vocês vão estar vindo ali, né? E vai estar pegando o item, tá bom, pessoal? É assim que funciona, então. Me fala, gente. Se o bug pra vocês deu certo. Pra mim, hoje não deu. Outro dia deu, né? Hoje não deu. Então, olha só. Aqui tem outros itens também, ó. Vestido. Acho que até acabou já. Ah, não. Ainda tem, ó. Cabelo, as coisas que eu já mostrei pra vocês. Mas esses dois de hoje são novos, beleza? É assim que funciona, então. Essa bola de partida da NRL Premier Chip, gente. Tem 20.000 de cópias. É um item de cintura. Olha só como é que ele fica. Isso tá acontecendo aqui no Create Worlds or Die, tá? Como que funciona, gente? Basicamente, só pessoas da Austrália, né? Pode pegar. Porém, você pode estar usando o VPN, que eu já ensinei aqui no canal pra vocês. Lá com o endereço, né? Da Austrália. Como se estivesse na Austrália, tá? Vai estar entrando aqui, gente. Basicamente, você tem que estar pegando pontuação. Com a pontuação necessária, GG vai estar pegando o item totalmente grátis. Então, só funciona pra Austrália. Mas, se você pegar o VPN e colocar no VPN que lá, né? A localização Austrália, vai estar conseguindo estar entrando, fazendo a pontuação. Com a pontuação necessária, GG pegou o item. É assim que funciona. Essa coroa de banana é um item antigo e ainda dá pra pegar, gente. Ela tá em revenda, mas dá pra pegar totalmente grátis, tá? Ela tem 3 mil de cópias que está acontecendo aqui no Loucura dos Macacos. Vai estar entrando aqui, gente. E é o seguinte, olha só. Vê aqui do lado direito da tela, tá? Basicamente, tem que estar ficando 4 horas no jogo. Ficou por 4 horas. Se você sair, reseta, tá? Então, assim, tem que estar ficando as 4 horas sem sair do jogo, tá bom? Ficou aí. A gente vem aqui em reivindicar e pronto. Vai estar pegando o item totalmente grátis. É assim que funciona. Esse tridente de plasma, pessoal, também é um item antigo, mas ainda dá pra pegar, né? De graça. Ele está em revenda já, tá? Mas aí, gente, ainda dá pra pegar de graça. Ele tem 1.500 de estoques. Ainda resta aqui, ó, 309. E está acontecendo aqui no simulador de lendas de madeira. Como que funciona? Vai estar entrando aqui, gente. Vem aqui, ó. O GC limitado lá do direito da tela, tá? O item está aqui, ó. Vai estar vindo aqui. Vai estar fazendo, gente, aqui o que se pede, ó. Vocês precisam ficar por 2 horas e 5 minutos no jogo, tá? E pegar aqui, gente, 25 cóctus contenidas. Não sei o que é isso, tá? Eu acho que é algum patch aqui, tá bom? E se sair, gente, reseta. Precisa seguir, ó, esses dois aqui no Roblox também. Então tem que estar ficando aqui por 2 horas e 5 minutos, né? Aqui no jogo, tá bom? Sem sair. E aí a gente pegar, né, esses... Acho que seria um patch, gente. É... Aí durante, né, esse tempo aí. Então vamos cortando árvores aqui, galera. Olha só. Vamos aqui, ó. Coisando aqui. Tudo bem bonitinho, tá bom? É... Vamos fazendo upgrade aqui, ó. Dos machados de vocês. Deixa eu ver aqui. Acho que aqui, ó. Dá pra estar equipando aqui e tal, ó. Né? Vocês podem estar arrumando. Os machadinhos de vocês. Tá? Vão abrindo as áreas aí, gente. Conforme vai abrindo as áreas ali, ó. Vai estar abrindo outros lugares também pra estar comprando ovos, tá? Aí vai estar chegando no ovo, sim. E aí vai estar comprando um ovo, gente. Tá? E vai vir aqui um patch. Eu acho que esse negócio que pede ali 25, seja um patch, tá? Mas não sei ainda. Porque eu não achei aqui, né? Porque eu não cheguei lá ainda. Tá bom? Completou aqui tudo bem bonitinho, gente. GG, vai estar vendo aqui. Vai estar pegando o item totalmente grátis. É assim que funciona. Esses aquecedores de braços brancos de estrela gótica, pessoal, tem 200 de estoques. Está acontecendo aqui no Jog por o GC. Vai estar entrando aqui no jogo, galera. E é o seguinte. Tem que estar ficando aqui, olha só. Tem um temporizador. Cada vez que o temporizador zera, vai estar ganhando 5 mil pontos, tá? Temos aqui também missões pra você estar fazendo. De pular e ficando aí, tá? Olha só. Saltei, né? 140 vezes. Vem aqui em reivindicar. Vai estar pegando pontos, olha só. Peguei 5 mil pontos aqui também, galera. Tem aqui roletinha pra vocês, ó. Tem item, pontos também, tá bom? Vem aqui obter o GC. A gente vai estar abrindo a loja pra vocês, ó. E aqui, gente, vão estar todos os itens. Pra estar pegando, né, aqui o novo item, galera. Vai ter aqui, ó, 2 milhões de tempo aqui no servidor. Tem outros itens também acontecendo aqui. Tem minigame também, gente. Tem aqui, ó, em cima. Voltar. Se deixar vermelhinho, vai estar completando lá. A gente completou. Vai estar pegando pontos também. É assim que funciona. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, ter ajudado vocês. Boa sorte a todos e até a próxima.